Bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje eu vou fazer um exemplo com vocês, um exercício que é o 8.4. O 8.4 fala, construa um gráfico de cada uma das quantidades calculadas no problema 8.2 em função da pressão do condensador, disputa os resultados. Então, para isso, primeiro, a gente precisa ver qual foi o exercício 8.2. Então, ele fala o seguinte, é um ciclo ideal de Rankine, trabalhando com água como fluido de trabalho. E aí ele me dá o estado na entrada da turbina, que é 10 MPa e 480 graus Celsius, me dá a pressão no condensador. Pede para determinar taxa de transferência de calor para o fluido de trabalho, eficiência térmica e taxa de transferência de calor do fluido de trabalho para a água de resfriamento. Então, o ciclo ideal de Rankine é esse daqui, tá? Ele fala que na turbina o vapor entra como superaquecido, então a gente tem um superaquecimento, então é o estado 1 aqui, que é o ponto 1. E ok. Então, eu repeti aqui, né, a figura do ciclo e vou começar a determinar as propriedades. Então, o estado 1 linha, que seria na entrada da turbina, o que que eu tenho? Eu tenho a pressão de 10 MPa e 480 graus Celsius. E aí ele é vapor superaquecido, então a gente pega direto da tabela os valores de entalpia específica e entropia específica. Tem esse dado certinho na tabela sem precisar fazer a interpolação. O estado 2 linha é a saída da turbina. Como o ciclo é o ciclo ideal de Rankine, a turbina é isentrópica, então ele me deu a pressão, que é 2 KPa, e como ele é isentrópico, a entropia no estado 2 é igual a entropia no estado 1, na verdade 2 linha, né? Então, que seria aqui, né, na saída da turbina. Então, o estado 2 linha, pressão de 2,6 KPa, entropia de 6,5282 KJ por kg a K. Então, é uma mistura de líquido mais vapor saturados. Para a gente determinar calor, trabalho, eficiência, a gente precisa da entalpia. Então, com a pressão e a entropia, eu sabendo que é uma mistura de líquido mais vapor, pelo gráfico, né, a gente tem condições de determinar as outras propriedades. Como, no caso, a pressão e a entropia são propriedades independentes, a gente consegue determinar a entalpia. Então, se eu pegar aqui, ó, 6 KPa, 0,06 bar. Então, a entropia era 6,1 coisa, 52,82, a gente percebe que ela está entre SF e SG, ou seja, realmente está na região de saturação, uma mistura de líquido mais vapor saturados. Então, para determinar a entalpia, eu preciso conhecer o título, e o título a gente determina através dessa equação. Então, o meu título deu 0,7693, ou seja, 76,93 por 5. Com o valor do título, eu consigo calcular a entalpia, porque na tabela eu tenho o HF e o HG. Eu poderia ter usado, em vez de usar HG menos HF, eu poderia ter que trabalhar HFG. Mas, para manter aí o padrão, eu prefiro sempre trabalhar com a equação igualzinha das outras, já que a entalpia é a única grandeza que, em geral, é tabelada esse FG. Então, fazendo os cálculos, com o X2 de 0,7693, eu acho essa entalpia no ponto 2, na verdade, 2 linha, que deu 2009,88 kJ por quilograma. Bom, aí a gente passa para encontrar o estado 3. O estado 3, como é o ciclo ideal de uma equina, é um estado de líquido saturado. Então, a pressão do ponto 3 é a mesma do ponto 2 linha, que é 6 kPa, e o título 0. Então, a gente pode pegar direto da tabela o H3 é igual a HF, e seria esse 151,53 kJ por quilograma. Para o estado 4, o que a gente sabe é que ele tem 10 MPa, e é um processo isentrópico. Então, a entropia do 4 é igual a entropia do 3. Então, a princípio, eu poderia ir na tabela de líquido comprimido e encontrar o valor da entalpia. Só que, na verdade, a tabela do livro, né, que a gente está trabalhando com o Moran e Chapeiro, a tabela do livro, ela não tem líquido comprimido para essa pressão em 10 MPa. Ela começa com pressões mais altas. Então, o que a gente tem que fazer é usar esse artifício, tá, de falar que a entalpia do 4 é igual a entalpia do 3, mais o volume específico do 3, vezes a diferença de pressão. Isso vem direto da definição, da variação de entalpia, ou da definição mesmo de entalpia, que H é igual a energia interna mais pressão vezes o volume específico. E consideramos que, para o líquido comprimido, a energia interna não varia, e o volume específico varia também muito pouco. Então, a gente consegue deduzir facilmente essa expressão que está aí. Então, H4 é igual a H3 mais V3 vezes a diferença de pressão. E com isso a gente encontra a entalpia no estado 4. Então, a gente já tem todos os pontos. Ponto 1 linha, ponto 2 linha, ponto 3 e ponto 4. Com as entalpias, a gente consegue determinar os parâmetros que estão sendo pedidos. Então, por exemplo, a taxa de calor de entrada, que seria no evaporador, seria H1 linha menos H4, que é todo o processo desde a saída de líquido comprimido para líquido saturado, de líquido saturado para vapor saturado e de vapor saturado para vapor superaquecido. Então, eu consigo, não preciso determinar em separado todos esses processos, eu posso trabalhar somente com a variação total de entalpia. Então, H1 linha menos H4. Os outros valores que a gente já encontrou, o valor da taxa por unidade de vazão seria 3.159,44. Então, o watt dividido por quilograma por segundo, ou então, flojado por quilograma. O calor de saída seria no condensador, lá embaixo. Então, H2 linha menos H3, tá? Já estou trabalhando também em módulo. O correto seria colocar H3 menos H2 linha e encontrar o valor negativo, já que o calor está deixando o volume de controle. Mas eu já estou trabalhando o Q de saída, ou seja, o valor em módulo. Então, eu peguei a maior entalpia, menos a menor, com 2.009,88 menos 151,53. Encontra o valor de 1.858,35 quilograma por quilograma. A eficiência do ciclo pode ser dada em função somente das taxas de calor. Então, 1 menos Q de saída sobre o Q de entrada, ou Q ponto de saída dividido pela vazão de saída, que é a mesma vez de entrada, isso dividido pelo taxa de entrada dividido pela vazão. Então, 41,18 por cento, tá? O 0,4118. Esse, na verdade, foi o exercício 8.2. No exercício 8.4, ele pede para variar a pressão, tá? No condensador, na faixa de 6 kPa a 0,1 MPa. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma rotina no ES, em Deleira e em Peixe no Solver, e resolvi isso daí. E aí, a gente pode ver o seguinte, olha. A pressão desde 6 kPa, então, seria aqui na entrada, até 0,1 MPa, que é 100 kPa. Então, a gente percebe que a eficiência do ciclo diminui quando a gente aumenta a pressão do condensador. Uma coisa que a gente já viu, né? Que a gente já esperava que acontecesse, porque eu estou reduzindo o trabalho útil que é produzido. O calor que entra, à medida que a gente aumenta a pressão, ele também vai reduzir, porque a gente está trabalhando com uma pressão menor ali no condensador. E, por último, o calor que sai, de saída, ele vai aumentando, porque à medida que eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de troca de calor. Então, se a gente plotar isso no diagrama, temperatura e entropia, eu estou aumentando a área de troca de calor. E aí, eu acho um calor de saída maior. Bom, é isso, eu acho que, espero que tenha ficado claro. É sempre interessante, a gente, esse exercício, ele é interessante, né? Porque ele permite, o exercício 8.2 é um exercício bem simples, tá? Só que com o 8.4, que permitiu que a gente avaliasse a influência de um determinado parâmetro nas grandezas do ciclo, ele se torna muito mais interessante, muito mais rico. E é interessante a gente tentar utilizar essas técnicas, né, que estão disponíveis para poder fazer isso de modo automático. Então, esse software Engineering Creation Solver é um software muito interessante e a principal vantagem dele, principalmente para problemas de termodinâmica, é que ele já tem no banco de dados dele, as propriedades termodinâmicas de diferentes fluidos. ele tem versões acadêmicas, estudantis, tá? Que permitem a gente fazer cálculos de maneira bem simples. Então, recomendo aí a utilização desse software. Obrigada a todos pela atenção.